O estádio Primaverão em Itapetinga foi palco do terceiro jogo das estrelas, evento esse beneficente em que estavam reunidos atletas da seleção de 95, 96, do ano 2000 e também de atletas convidados. É um momento único, nos emociona porque rever a turma antiga que representa a nossa seleção, a bicampeão 95, 96, a 2000 profissional, aos outros que também jogaram, os convidados que jogaram por muitos anos, representam a cidade com tanto amor e carinho e ver essa torcida, essa torcida que amamos, que demos alguns motivos de alegria para eles e é um momento único e o principal objetivo que é ajudar as famílias carentes nesse Natal e Ano Novo. Mais uma vez aqui, de retorno, desta vez com o jogo festivo, acho que a causa importante que a gente faz sempre no final de ano e esse convite aqui do meu irmão, pecado que não deu para participar, machuquei a semana passada, não dá para brincar com a galera, mas estou aqui marcando presença e espero que a galera se dê vista. Como eu sempre falo, 90% dos meus amigos eu fiz jogando bola, eu fiz no barba, eu fiz os campeonatos e estou aí sempre para participar. Reviver essa atmosfera, não tem nada no mundo que pague, então a palavra de hoje é gratidão. Não fosse essa convivência com o futebol, dos amigos, tanta gente que está do nosso lado, a gente talvez não estivesse aqui hoje. Não tem sentimento maior do que estar fazendo um jogo desse beneficente em prol das famílias e encontrar esses jogadores que jogaram aqui em Itapetinga e foram campeões em Itapetinga. Para mim é um grande prazer ser convidado mais uma vez, a gente esteve aqui o ano passado, graças a Deus foi muito bom e agora nós estamos aqui, acho que é obrigação da gente também para ajudar o próximo. Estamos mais na comissão organizadora, infelizmente não está dando mais para jogar, mas para nós é sim uma satisfação muito grande de estar participando e de poder contribuir com muitas famílias carentes da nossa região e principalmente rever também os amigos todos que estão presentes aqui nesse grande evento. Lanços interessantes deram o tom da partida. O time branco está tendo muito trabalho nas pontas de ataque do time azul, você vê que todas as jogadas ofensivas do time azul acontecem ou do lado direito com o Coringa e principalmente do lado esquerdo com o Marcos Leonardo. Então dois de cabeça para a defesa nas laterais. A partida terminou aí um a um, gols marcados por pai e filho ou filho e pai como queiram. Marcos Leonardo pela seleção número um e Coringa pela seleção número dois. Confira os gols. Vai para a cobrança aí o Marcos Leonardo, camisa de número onze pelo time azul, o time de noventa e seis, vai fazer a cobrança aí o camisa de número onze. Vai ser autorizado aí pelo árbitro, está com a mão na cintura, olha fixo ali o Jailson está reclamando ainda, conversando com o árbitro. Reclamando ali o Jailson, mas vai para o gol o goleirão da seleção de noventa e cinco, vai lá para fazer a cobrança daqui a pouquinho. Vai para a cobrança, olha o Marcos Leonardo, agora já foi autorizado, lá vai ele, preparou para bater na bola. Bateu, é gol, 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 Marcos Leonardo, camisa número onze, marcando para o time azul, o time de noventa e seis, abrindo para cá aqui no estádio, o Primo Verão. Ele foi lá e marcou de pênalti, Jailson de um lado, a bola foi do outro. Clodoaldo, tocou para o Marquinhos, Marquinhos faz o lançamento, na direção de Coringa, bateu para o Gogolaço. Gol! Do time branco! Capetinga, noventa e cinco, time branco! Empata o jogo! Numa enfiada de bola, o Coringa não brincou de cerveja, só mandou um balaço no ângulo. O goleiro pulou, aí eu vou falar, igual o narrador, o narrador lá, o narrador. Joga a luva, goleirão! Não é isso, Augusto? Joga a luva, goleirão! Não teve jeito, hein? Marciel, olha bem, rapaz, o que acontece é o seguinte, Clébio. Pai de um lado, filho do outro. Estou aqui com o Marcos Leonardo, ele que balançou as redes no primeiro tempo, autor do primeiro gol. Conta para a gente, Marcos Leonardo, como é retornar a Itapetinga, depois de sua carreira como jogador profissional, voltar a rever todo esse estádio, esse ambiente que você vivenciou durante a infância. Como é a sensação de voltar aqui? Ah, cara, primeiramente agradecer a Deus por tudo que ele está fazendo na minha vida. E voltar na minha cidade, onde tudo começou, e é gratificante demais. Fico feliz por todo mundo, pelas pessoas que torcem por mim aqui, então eu sou grato a todo mundo mesmo. E ali na hora da cobrança do pênalti, o Jailson é provocador, ele gosta de perturbar. Todo mundo vai bater pênalti e ele perturba. Como é que foi lá na hora do pênalti? Ah, comigo ele só pediu para eu pegar leve mesmo com ele, então o Jailson é um cara fera, então é muito da hora. E por fim, como é que é, você imagina num jogo desse beneficente, a importância da gente promover o futebol como instrumento de solidariedade? Cara, é importantíssimo isso, que muita gente faz, então acho que tem que fazer mais ainda, porque ajudar o próximo é essencial para as pessoas passarem um Natal, um ano novo feliz, ter o alimento na casa, então é importante demais. O que é que você falou para o Marcos Leonardo na hora da cobrança? Eu falei para ele o que eu falo sempre, velho, se você bater mal, eu pego. Ele bateu bem, aí fez o gol, né? Brincadeira da parte, está aí mais um evento, o terceiro, o jogo da estrela, um golaço de placa, e a gente sempre dando esse suporte ao nosso amigo Coringa, e o maior, a ação maior, através da solidariedade, ajudar a família carente. Conta para a gente como é que é a sensação de jogar aqui esse jogo beneficente e do lado do filhão, o Marcos Leonardo. Ah, é um prazer imenso, né, de poder jogar do lado de quem você, do teu próprio filho, né, isso é difícil acontecer, né, geralmente a gente poder ter a honra de um dia jogar com o teu filho do lado também, é uma coisa que vai marcar, né, que vai estar registrada, vai ficar para o resto da vida dele também, e eu agradeço a Deus por essas oportunidades. E esse jogo beneficente, qual é a importância de tornar o futebol um instrumento de solidariedade, para a gente ajudar quem precisa? É isso aí que é o principal objetivo, né, muitas famílias nesse momento de pandemia, e antes da pandemia também, passando por necessidade, né. Eu acho que o pouco que a gente pode fazer é ajudar o próximo, e o intuito é esse. Graças a Deus que a torcida compareceu, né, colaborou aí com o seu quilo de alimento, onde muitas famílias vão ser alimentadas no Natal e no outro. E no final, muitos foram agraciados recebendo troféus e medalhas dessa grande festa de solidariedade em Itapatinga, nesse terceiro jogo das estrelas. Dependendo do trabalho que a gente fez, o trabalho bem feito que a gente fez por aqui, né, e o reconhecimento de Itapatinga, que sempre me colheu muito bem. Então eu só tenho que agradecer por essa oportunidade. Eu estava fazendo um comentário que, na realidade, a idade é uma coisa, mas o futebol continua o mesmo. Não, não continua o mesmo, não, né. É bondade sua. Mas a gente ainda brinca o babo assim, esse babo sem compromisso, né. Então é muito gratificante estar numa festa como essa, né. Esse é o terceiro de muitos que vão vir pela frente desse Zé. E aí a gente quer agradecer a torcida e comparecer o máximo aí, pra ajudar com o quilo de alimento, e todos os amigos que apareceram pro evento. E é sempre uma satisfação muito grande, recontar não só os ex-jogadores da seleção, os ex-jogadores que atuais no futebol profissional, mas também rever também vocês da imprensa, que fazem esse trabalho brilhando também. Deixo um abraço a todos vocês e também a todos do possível. Tá aqui prestigiando esse evento. Conta pra gente, Pierre, como é que é retornar pra Itapatinga e participar de um evento como esse jogo beneficente de hoje? Eu acho que a palavra é gratidão, né. Eu acho que é muito bom, muito importante a gente estar voltando aqui em Itapatinga, ainda mais por uma causa nobre, né. Um jogo beneficente, onde a gente tem a oportunidade de ajudar tantas pessoas e a oportunidade também de matar a saudade, né, de ver tantos amigos, que a gente teve a oportunidade de assistir e jogar, e a oportunidade de jogar juntos também, que fizeram e marcaram história aqui no Inter Municipal. Então, pra mim, é um motivo de muita alegria e de muita gratidão no coração. Costumo dizer que joguei futebol, pra mim, sempre com uma felicidade. E uma das alegrias maiores, com certeza, foi a amizade que a gente fez e deixa no futebol, tanto com os jogadores, como vocês também da imprensa, que estão sempre aqui pra nos apoiar, né. Então, todos estão de parabéns à organização. Eu só tenho que agradecer à Itapatinga, por ter me acolhido uma vez no esporte, que me acolhe como cidadão, que me acolhe como político regional. É muita gratidão a essa cidade, por tudo que tem feito na minha vida, na vida de muitos amigos que aqui estão. Mais uma vez, tivemos a oportunidade de estar aqui, para poder prestigiar esse grande evento, feliz, e mais um ano, se Deus quiser, de vida pra nós. E um abraço à Itapatinga, e um feliz Natal, boas festas a cada um de nós.